MÚSICA 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 Um dia a serra vai brilhar E o sonho vai virar realidade E o velho tempo me levar Eu sei que eu encontrei A felicidade E o que eu encontrei E o que eu encontrei E o sonho vai virar realidade E o que eu encontrei E o que eu encontrei E o que eu encontrei E o que eu encontrei